Bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco e aqui nós vamos jogar o DR, um jogo de apocalipse, sobrevivência e estratégia. DR é um jogo que não teve muito reconhecimento, mas ele é maravilhoso apesar de ser muito simples. E eu tô começando a produzir conteúdo agora, tenho zero conhecimentos e zero equipamentos, mas eu tô dando o meu melhor pra alegrar meu dia e se eu puder alegrar o seu dia também, vou ficar muito feliz. Então, vamos lá pra gameplay. Estamos com metade da energia. Eu vou ler esse livro. E vou ler outro também. Aprendemos duas receitas então. Duas receitas novas pro nosso conhecimento. Mais uma maletinha de itens E... Tá sem energia Se eu não me engano, na brinca segura a gente pode dormir de boa. Vamos dar um dormidinho aqui. Primeiro vamos comer alguma parada, né? Tem o que aqui, cara? A gente vai ter que fazer uma fogueira É... Vamos ter que fazer uma fogueira Tomar um cigarro Aí você procura Achamos aqui lenha, né? Faça a fogueira Uma pederneira O que a gente vai fazer agora? Já fizemos uma fogueira Agora é cozinhar Coloca carne mutante Carne normal Água Água Arroz Tomzinhos E... Vamos colocar aqui mais carne Pronto Três águas Aí a gente vai Comer Beber E... Dormir Comer bebê e dormir Aproveitar aqui pra tomar uma água É nosso camarada Justfrey É onde se mandou Bom Vou fechar esse chat aqui Tá atrapalhando Qual que é o nosso álbum? Ei Isso aqui eu não li Enquanto eu vasculhava a sala Encontrei uma lata de aerosol Com um rótulo Dia R Nome do jogo D.I.R E os documentos de um oficial da marinha Que serviu um navio quebra-jeira em Belomorsk Marinheiros não perdem a cabeça sim Se o quebra-jeira ainda estiver no porto de Belomorsk Talvez eu consiga descobrir mais lá Mas primeiro Eu preciso saber mais sobre esse sinal de rádio em Candalacha Ah cara Então a gente veio aqui Lá atrás Não sei se você lembra Ou se você viu A gente encontrou um rádio Que tinha dois caras falando E era daqui Cara Era dessa cidade aqui Loucura Então a gente vai aqui Em Candalacha Vamos ver como é que é a cidade Nada especial Aqui tem uma mercearia O que é isso? Loja de departamentos Não dá pra gente abrir Isso aqui é uma casa de bandidos Não dá pra gente entrar Bom, pelo menos a gente vai levar bala Se a gente entrar agora Tá Um homem com máscara de gás Estava ao lado do barco Você é o Vasile? Eu ouvi o seu sinal de rádio O barqueiro se virou surpreso Não O Vasile é amigo meu Eu vim levado de volta ao nosso povoado Mas ele não responde Peraí Você é do acampamento? Bem Do acampamento A vila de pescadores Ficar o oeste de Pekrosavodsk Bem longe daqui Eu não costumo ir tão longe Mas eu tive que vir buscar o Vasile Nós dois somos amantes do rádio Então temos nos comunicado assim faz um tempo De onde você é? Eu sou de Murmansk Mas eu estou a caminho de Belomorsk Não existe estrada de Candalacha a Belomorsk É radiação demais Então só tem um jeito de ir para o sul Pela água Ouça Você acha que poderia procurar pelo Vasile? Traga ele aqui E podemos cruzar esta terra radioativa juntos E podemos cruzar esta terra radioativa juntos Eu ia falar juntos Igual os retardados dos argentinos Merda Velocidade de procura Quantidade de lenha Dano de corpo Alcance de besta Dano de besta O que eu faço? Eu vou botar velocidade de procura Velocidade de procura É isso aí O que a gente vai fazer agora? Ah, temos um objetivo Olha só Vai ter que vir nesse acampamento aqui É... Eu acho que vou largar umas coisinhas aqui Porque... Tipo nada, né, velho? Não dá Largar nada não Agora a gente vai nesse acampamento Provavelmente ao Vasile O somo da porra, bicho Chegamos Algo aconteceu aqui A porta está quebrada E o quarto está cheio de balas E sangue seco Vamos entrar na casa Assim que entrei Senti um cheiro horrível As palitas estavam manchadas de sangue seco E coisas espalhadas por toda parte Um cadáver desfigurado estava jogado no canto Com um caderno no chão ao lado Bora revistar o cadáver? O cadáver guardava um isqueiro no bolso Junto de um passaporte soviético antigo É Vasile O amigo do barqueiro Morreu Vasile devia estar esperando o sinal Pareia ir até a orla Quando os loucos entraram na casa A julgar pelos rastros de destruição Eles o mataram E roubaram a antena de rádio Preciso avisar ao barqueiro É... Liberando aqui A clava com pregos A vara de pesca E fazer corda Hum... O que eu vou fazer aqui, cara? Velocidade de caminhada Dano contra animal PV máximo Eu já vou adiantar que isso aqui é meio inútil, tá? Não... Nunca pegue essa habilidade Ela é inútil pra caramba Eu vou botar aqui Dano contra animais Quantidade de ervas também é bom Mas... Não adianta muita coisa, não Dano contra animais é melhor E... Agora a gente vai voltar lá pro... Pescador, né? Cara do barco Chegamos no barqueiro Quando o barqueiro me viu voltando sozinho Seu rosto fechou Entreguei o diário E contei a ele o que tinha acontecido Aqueles canalhas Pegaram até o rádio Temos que nos vingar desses malditos E pegar de volta o que eles roubaram Parecem ser muitos Precisamos de um plano Temos um plano Mas nada de balas Ouça Tem uma loja de ferragens na cidade Ela está cancada Mas aposto que tem um chufre e salitre ali Posso usar isso para fazer pólvora Só tem essa opção, né? Não queria ir não, mas bora Aqui Pegue o pé de cabra É velho, mas deve abrir a porta Vá até lá Vou pegar uma... Tomar uma agulha aqui Que eu vou conseguir Enquanto isso eu vou pegar armas para o serviço A gente se vê no hospício Já está virando uma loucura mesmo Velocidade de transporte Quantidade de lenha Dano corpo a corpo Chance de esquiva Eu vou em chance de esquiva Vamos aqui no loja de departamento É esse aqui Caramba, vamos ficar sem energia 50 de energia Tirar a tocha Para procurar Beleza, capa tudo Olha, tem mais coisa aqui para a gente ocupar Duração de efeito positivo Velocidade, dano de besta Quantidade de proteção A proteção sim é útil Para grande não Liberamos um chazinho de dente de leão Que ele diminui a radiação Secador de carne E carne salgada no papel Vamos ver o que tem aqui logo Mercearia Vamos abrir com uma chá Não gasta o pé de cabra O pé de cabra é mais difícil de achar Pega aqui a tocha Achamos um chazinho O chazinho é bom E os loucos haviam se instalado em barracas dilapidadas Encontrei o barqueiro por perto Ele estava escondido esperando por mim Com duas espingardas Vamos aqui Entregar o enxofre e o saluque Tá, depois de montar os cartuchos O barqueiro fez um comentário espirituoso Então vamos entrar lá e acabar com esses caras craquelentos Mas que comentário espirituoso, cara Acabar com os craquelentos Isso aí parece que foi tirado daqueles filmes dos anos 80 Sei lá de que, velho De polícia e ladrão O cara fala um monte de frase de efeito Eu vou carregar aqui Essa pistola Vou carregar essa pistola A lança artesanal E a tocha A gente não dá conta Ok, cadê esse cara? A gente tem que matar logo esse cara Ele é o que mais vai encher o saco O cara da besta, tá vendo? Ele tá com uma besta aqui, ó Carinha aqui Ele vai encher o saco da gente pra caramba Mas não vai dar certo O meu alcance é pouco, cara O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Vou bater nesse cara Vou mandar a lança nele Eu chamo ele com um de vida Ok Vim aqui com um corvo Bato neles E puxo o corvo de volta Ah, que retardado Ele atirou no cara que já tava morto Mano, que cara burro Meu Deus, cara Que burro que você é Ele Ele fez de uma maneira muito burra, cara Que burro Vamos trazer o corvo pra cá E bater nesse aqui Vou dar 10 de vida É, morreu Ih, errou de novo Só tá errando no corvo Agora a gente vem Tá com 20 de vida, né? 16 E agora vamos fazer isso Pronto Esse ele não morreu ainda, tá? Agora matamos E vamos encerrar o turno e ver o que acontece Matou aquele E esse aqui agora vai me dar uma porrada Bateu no corvo Tá suave Tá easy, tá easy Ganhamos, porra Traz o corvo aqui e dá uma porrada nele Vai, vai, vai Matamos Olha só Easy Tá, deixa eu passar meu olho aqui, velho Caralho Poxa Um sono da porra também Beleza O barqueiro pegou os últimos pedaços do equipamento de rádio roubado e foi até a porta Sugiro que você dê uma olhada por aqui Nunca se sabe Talvez tenha algo de útil Vou esperar no barco Certo Eu estaria aí em breve Então a gente vai ver o que tem nessa merda Mas peraí Liberamos mais uma parada Olha só Durabilidade de proteção Velocidade de transporte Quantidade de ervas Dando pistola Durabilidade de proteção, cara Tem armaduras que elas são muito caras pra você consertar E elas gastam muito rápido Se você não tiver a durabilidade dela aumentada Você tá no sal Tá, vamos pegar isso aqui Mano, vamos ficar pesado agora Não vai dar Olha só Pega tudo E deu Deu sim, cara Quem falou que não vai dar? Olha no seu cu Vamos ver o que tem na prefeitura Tomara que tenha esse café Ih, pegamos café Pegamos café e vodka Ótimo E pegamos remédio de radiação também Olha só Pega aqui a fita E vamos pro barco O barqueiro colocou o equipamento do vasilho Numa caixa de madeira E me pediu o meu mapa Essa é minha aldeia Eu te levo até pela mosca Como prometido Não sei o que você quer fazer naquela cidade infernal Mas isso é problema seu Puta que pariu Caramba, cara Pra que essa agressividade Eu já ajudei você, velho Ó, louco Olha só O que o cara falou pra mim Cacete Eu não Também não devo Não devo satisfação pra ele não Então bora aqui Ó, certo Vamos Pau no cu Cada um Veja só Conseguimos Boa sorte Com a sua busca Daria a sua espera Na vila de pescadores Oxi O cara me mandou A daquela E já tá A minha espera Que doideira Chegamos aqui em Belo Mosque Onde é que a gente tava? Onde é que a gente tava? Caramba A gente tava aqui A gente tava em Candalacha Já tá aqui em Belo Mosque Ah Ó o mapa do jogo aqui Aqui é a Rússia Berlim aqui Já é a Alemanha Minsk Minsk Eu não sei se é Rússia ainda Mas Kiev É a capital da Ucrânia Se eu não me engano Eu sou péssimo de geografia Esses países também não me importam Eu tô nem aí Tô cagando pra Rússia Mas o jogo é legal Rostov-Undon Arzamas Ufa Tiumen Tem cidades aqui Que eu não sei se existe de verdade Mas Tiumen eu sei que existe Selinogrado Krasnoyaski Irkutsk Irkutsk existe pra caramba Eu já vi Vladivostok E adivinha o que que é isso aqui? Você falou que isso aqui é O Japão Você acertou Tá, vamos voltar aqui pro nosso negócio Estamos morrendo de sono E já chegamos aqui do lado de um abrigo GG, pô Vamos ver o que esse abrigo tem pra nós Ih, uma bike É uma bike O que eu vou fazer? Olha só Ó, liberamos mais Caramba, velho Estamos ganhando muita coisa aqui Peixes obtidos Quantidades Ó, bem alimentado também Ó, cariça aí Não pega Eu vou em quantidade de ervas agora Chegamos no abrigo Procura Ok, eu vou fumar um cigarro E agora a gente vai Largar umas coisas Larga aqui as ferramentas Duas É, larga isso aqui Larga isso aqui Porra, sete garrafas de vodka Pra que tanto isso? Ih, nesse ali não Tá fazendo merda Larga Larga, larga também Não vou precisar Larga Larga Pronto Agora a gente vai aqui na floresta Cata Corta lenha com a mão Não precisa gastar um machucado pra isso Viu? Olha o cara mandando a real aqui O cara chorando A gasolina acabou Agora estou andar a pé De homens que até tinham Ele tá sem gasolina E vai andar a pé de homens que até tinham Aí vem o outro Eu uso gasolina só pra chegar nas cidades Nelas eu ando de bike É isso aí, cara Mandando a dica aí O outro cara escuta se ele quiser agora Se quem quiser Pra continuar sendo noob andando a pé Não seja noob andando a pé, cara Lange de carro Larga o seu carro na porta da cidade E dentro da cidade Usa a bike Aí você vai economizar gasolina Vamos aqui criar nossa cabana Fazer a nossa fogueira Alimentar o nosso ovo Tá com fome O bichinho tá ali Cozinhar alguma coisa pra comer Bota aqui essa massa Bota essa aqui Deixa eu ver se dá pra tirar alguma coisa Ih, não dá Ih, não dá Pronto Sempre tenta gastar o mínimo de ingrediente possível, tá Gasta pouco É Faça sempre o melhor que der Com o mínimo possível, cara É o lema desse jogo Ih, velho Perdi vida Como que eu perdi vida? Por que eu perdi vida? Pera aí Ah, não Não perdi vida não Perdi comida Nossa, gelei aqui, velho Achando que eu perdi 65 de vida Mas era 65 de comida Cara Tô no banheiro Chegamos aqui na Bela Mosque Essa cidade tem um hospital Olha só o hospital Eu não preciso de nada disso Nesse outro lugar aqui Bom, pode ser útil se eu pegar Isso aqui é clossistamina É um remédio contra radiação Olha só Aumenta a resistência à radiação Em 3 Por 24 horas Ou seja Você vai ficar 3 vezes mais resistente à radiação Pelo menos 24 horas Chegamos aqui nessa casa Cata tudo Eu vou levar Quando eu vou no banheiro Já, já Pera aí Deixa eu só chegar no quebra-gelo Que eu vou no banheiro Gosto que tá feio, cara Bebendo água toda hora também, né Aqui no banheiro Bebam água, cara Eu vejo que muita gente não bebe água Por preguiça de beber água Hum Com preguiça de ir no banheiro É isso que eu ia falar Mas Você é um retardado se você faz isso, cara Se você não bebe água Com preguiça de ir no banheiro Você é um retardado Você tá fudendo seu rim Tá se fudendo Mano O seu cérebro precisa de água Pra funcionar Seu cérebro é 70% de água Não, não Seu corpo é 70% de água Seu cérebro acho que é 95% água Alguma coisa assim Qualquer desidrataçãozinha que você tem Você se torna meio que Um bosta já Você não consegue raciocinar direito Entendeu? Vamos catar as coisas E Chegamos no quebra-gelo Beleza Agora eu vou no banheiro E voltamos já Beleza Estamos de volta Ao que parece Aquele louco de Monchegos que trabalhou mesmo nesse navio Hum Então vamos subir no navio As portas do navio haviam sido escancaradas com rastros de munição por todo o chão Os cadáveres estavam espalhados por toda a parte E as prateleiras estavam abarrotadas de lixo do navio Mas os medicamentos que eu comprei estavam intocados A tripulação nem tentou escapar Ninguém tratou os feridos Era tudo muito estranho O que aconteceu nessa merda? Será que eles tentaram se matar? O cara que tá com uma faca enfiada no peito? É isso mesmo Achamos aqui comprimidos De antirradiação Respirador Ataduras Na cabine do capitão Encontrei o diário de bordo Estava encharcado Mas eu consegui distinguir a data da última entrada 22 de setembro de 1984 Entre as pilhas de mochila no armário Algo brilhante chamou minha atenção Aquela velha lata de aerosol D.I.R. Continuei vasculhando os escroços E encontrei dezenas de outras Exatamente iguais E latas eram aquelas O que havia acontecido com a tripulação Era como se todos a bordo estivessem enlouquecido E matado uns aos outros Eu preciso sair deste lugar lindo Como eu já joguei esse jogo Eu sei o que são essas latas De aerosol Deixa aí nos comentários O que você acha que são Eu não Não vou dar spoiler não Será que elas continham algum tipo de gás O que elas continham Aí você deixa aí no comentário E Eu vou ver o seu comentário E falar se você acertou ou não Se você está perto Se você está frio Cara Durabilidade da arma Durabilidade da arma É difícil também de você ficar consertando a arma toda hora Tá ligado Vamos fechar isso aqui Pera Não tem mais nada O que é isso Ah não Acabou a missão Essa missão tinha mais coisa antigamente Você podia Você tinha uma parte que você até tinha que mergulhar no navio Na parte que está afundada Ah não cara Ficou muito ruim Que bosta E a nossa radiação está subindo muito alto A gente vem aqui Principais Equipamento Equipamento E coloca a máscara A radiação sobe menos Cara se você chegou até aqui Muito obrigado pela tua companhia Muito obrigado pelo teu carinho Espero que você tenha se divertido com o vídeo Espero que você tenha gostado de alguma dica que eu tenha dado Corrido de alguma besteira que eu fiz Que eu falei Sei lá Qualquer coisa É isso aí Valeu Tamo junto Beijo Eu vou deixar aqui nos cards a nossa playlist E se já tiver saído vídeo novo Vai estar na recomendação Mais uma vez obrigado E até o próximo